Se já canta em mulher bonita, também canta em mulher feia Mulher baixinha faz vida e a mulher alta tonteia Mulher baixinha faz vida e a mulher alta tonteia É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que se almeia É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que se almeia É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que se almeia É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que se almeia Já brindei com o vinho verde e com o vinho da madeira Já brindei com o vinho verde e com o vinho da madeira Não perco um copo de tino, um porto e bagaceira Não perco um copo de tino, um porto e bagaceira É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira Mão dai a sardinha assada para este pobre ladrão Mão dai a sardinha assada para este pobre ladrão Que a mulher já está laçada e o vinho já está na mão Que a mulher já está laçada e o vinho já está na mão É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que se arrebenta a fogueira E virou! Sim, senhor!